e aí e vindo a carlos no nome do meu canal mais uma vez aqui para vos trazer mais um vídeo de história hoje vou falar de uma das figuras super emblemáticas na história de moçambique uma figura que eu identifico-me muito com ela não é pela maneira de pensar pela maneira de fazer as coisas por acaso estou a falar é do presidente samora mozes ma shell por acaso estou a falar hoje dia 19 de outubro que o dia que por acaso teria perdido a sua vida no próprio dia 19 de outubro de 1986 neste vídeo vou falar é da sua vida de onde é que ele veio da sua trajetória como 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 filho como menino a sua trajetória acadêmica a sua trajetória militar e sua trajetória política desde já eu quero lhe pedir deixe seu like deixe a sua subscrição comente o vídeo que você não vai se arrepender e por favor fica até o fim desse vídeo porque este vídeo a dizer bombástico eu na verdade amo muito a história de moçambique identifico-me tanto tanto é que tenho a fico mais à vontade em falar dessa história embora seja uma história que pede muito e exige muito a cuidado sob pena de se criar alguns ganhos de ter e ter problemas com os nossos cotas lá em cima os nossos os nossos presidentes nos pais então é preciso ler 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 até aquela aquela história que é consensual não é bem quando falamos de Samora primeiro estamos a falar de um indivíduo de uma pessoa que vai nascer no dia 29 de setembro de 1933 é interessante perceber o mês que esse indivíduo vai nascer porque é o mesmo emblemático na própria história de moçambique eu sempre quando falo dessas coincidências recorde-me muito de mondiane não é quando um goiano foi preso ele teria dito que nesta mesma terra onde eu fui estou sendo preso não é nem será o indivíduo que vai fazer parte da libertação da independência nacional daqui de moçambique efetivamente veio acontecer isto de forma um pouco que profética se mondiane veio a nascer coincidentemente também machel vai nascer neste local e não só o mês de setembro como disse é o mês que o próprio sete de setembro é o mês que se assina a os acordos de lusaca que terminam formalmente a guerra colonial entre a frilima e o regime colonial português o próprio mês de setembro é o mês que vai iniciar a pagar a luta de libertação dia 25 de setembro de 1964 para além de dizer que há muita coisa que acontece a neste mês de setembro é interessante a gente perceber o ano que este indivíduo vai nascer 1933 década de 30 no século 20 gente é uma data é uma década super super importante na história do mundo é uma década que é sem alguns regimes totalitarista ao nível do mundo e ainda estou a falar do fascismo com benito mussolino na itália estou a falar do próprio nazismo com adolfo hitler na alemanha ainda podíamos falar até do próprio fascismo que vai acontecer em portugal com próprio salazar não é este que em parte vai a trazer a 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 o estado novo aqui em Portugal, portanto, Samora Machel está a nascer num certo período em que Moçambique será mais exigido quanto foi exigido anteriormente, estou a dizer, a partir da década de 30, na história de Moçambique, é marcada esta data, este período pela centralização administrativa política por parte de Portugal a Moçambique, estou a dizer que antes da década de 30, Portugal havia cedido uma significativa parte para as companhias estrangeiras para administrarem isso, portanto, não controlava diretamente, portanto, a partir da década de 30, Portugal começa a controlar diretamente, controlar diretamente significava exigir mais de Moçambique, portanto, é o período que se intensifica o regime de Chibalo, é o período que vai se intensificar o regime de plantações de culturas obrigatórias, forçadas, o caso de produção de algodão numa primeira fase, depois de arroz, depois de castanha e outras culturas, portanto, ele vai nascer num período propício para ele ficar, não é, a desgosto do próprio regime colonial. colonial, bem, como é que é, Samora Machel, ele nasce numa família super interessante e, em parte, ele herde esse sangue militarista por parte de seus pais, quer maternos, quer paternos, eram indivíduos que tiveram muita afinidade, ligação à luta de resistência aqui em Moçambique, que fizeram parte, em parte, a própria luta de resistência que era encaminhada, encabeçada até pelo próprio Ngungunhano, alguns foram até soldados de Ngungunhano, generais de Ngungunhano, com excepção, excepção não, iguais ao próprio Magui Guan, que era o general maior de Ngungunhano, portanto, o que eu quero pretender dizer é que ele, na verdade, não aprende o militarismo, ele herda esse gênio forte de um militar, de um indivíduo de guerra, de um indivíduo de paz, de um indivíduo de lutar pelos outros, porque, no final do dia, as resistências eram mais para libertar Moçambique em nome do povo, daqueles indivíduos que não pudessem lutar. Bem, é interessante a gente perceber que este indivíduo nasce em Gaza e Gaza, gente, eu, quando nasci, quando cresci, eu aprendi que indivíduos de Gaza, você não pode brincar com eles, são indivíduos que batem, tem um, como é que é, o soco de indivíduos de Gaza é conhecido como Shimbotsu, aquela ch transmissão, qualquer coisa, quer dizer, são indivíduos testemidos, indivíduos que batem de verdade, entende-se isso, não é, porque são indivíduos que na sua maior parte vivem pastando cabritos, pastando bois, não é, e quando se encontram lá nas matas, a única brincadeira que eles tinham era só de lutar e lutar para valer mesmo tanto é que quando chegam aqui na capital são temidos, porque são indivíduos que batem iguais aos outros que vendem gás esse indivíduo batia batia, estou a exagerar mas se for militar devia ser mesmo o indivíduo que batia não só percebe-se pelo estilo que o indivíduo tem quando cumprimenta alguns fracos os fracos no algum momento temem chega em certos comícios apontando alguém, você vê que a pessoa está está a temer o que mostra em parte que era um indivíduo muito forte bem, gente, os pais de Machel de Samora Machel vão nascer no vale do próprio vão criar um menino vão nascer um menino no próprio vale de Limpompos na zona de Xlemben esse vale de Limpompos que atualmente é conhecido como a zona de a zona de Choque atualmente é interessante a gente falar disto porque na década de 50 em parte os portugueses vão tomar essas terras de Limpompos eram terras muito férteis não escolheram por acaso os pais de Nguyen de Samora Machel escolheram porque era uma terra muito fértea na década de 50 os portugueses o Portugal traz indivíduos pobres, indivíduos que haviam cometido crimes, indivíduos os camponeses de lá trazem todos os indivíduos para cá e colocam ali no Limpompos criando o colonato de Limpompos tirando todos os nativos das terras férteis para terras infertas em parte é isto que vai agudizar vai fazer com que por parte de Samora Machel renance esse espírito de vingança e é preciso que eu diga relativamente a nível acadêmico que esse indivíduo ele entra na escola já com nove anos nas escolas da igreja católica a igreja católica que recebera a responsabilidade de instruir os nativos como instrumentos para servir a Portugal e portanto foi embebedado este indivíduo de doutrinas eclesiásticas ou de catequesa que vai aprendendo durante essa infância o que é certo é que enquanto estudava já se percebia não é o nível de militar que havia neste indivíduo tanto é que quando termina querendo dar continuidade às escolas para o ensino secundário não lhe foi aceito portanto concedindo isto num momento que já precisava também ajudar os seus pais que haviam sido tirados das chambas férteis ele decide sair de Gaza para Lourenço Marques chegado a Lourenço Marques é a altura que ele decide fazer o seu curso de enfermagem no hospital Bombardo que é atualmente Miguel Bombardo Miguel Bombardo se não estou fazendo confusão era Miguel Bombardo que atualmente é o hospital central de Maputo ele faz esse curso de enfermagem não só consegue ter seu trabalho no curso noturno foi fazendo foi dando continuidade não é as lições bem as coisas foram acontecendo nisto só que nisto esse indivíduo foi não só bebendo experiências dos outros de notícias internacionais que lhe fazia perceber que era possível sair daquele regime de guerra ele foi ouvindo sobre a guerra no Vietnã foi ouvindo sobre a guerra seja no Gano seja em Gana seja na Argélia não só em 1961 iniciar uma luta de uma luta de libertação Angola ele foi ouvindo isso e portanto vai concedindo isto no momento em que Moçambique nesse mesmo ano de 1961 vinha a visita o saudoso presidente Mondlani Eduardo Chivambo Mondlani portanto este que em parte será convidado para formar a Frelimo a Frelimo é formada no dia 25 de junho de 1962 dois anos depois de ter acontecido o invento do dia 16 de junho de 1960 estou a falar do próprio massacre de moeda e portanto em 1962 formada a Frelimo um ano depois de 1963 do Samora vai engrenar na Frelimo um ano depois da própria formação da Frelimo é enviado para fazer treinos fora faz esses treinos não só ele volta com experiência de treinar vai dar treinos aos outros seus companheiros camaradas tanto é que não é cria-se a escola de formação que é em Xungué na altura se eu não estiver também a fazer confusão a guerra vai iniciar no dia 25 de setembro de 1964 e portanto ele também vai fazer parte do início da guerra dirigindo mais até a própria frente de Niassa e portanto a guerra vai naturalmente acontecer na sua presença portanto foi um elemento super interessante não só quando na década de setenta depois da morte de saudoso Eduardo Mondiano no dia 3 de fevereiro de 1969 em setenta ele é eleito como líder da própria frente de libertação nacional ele que vai em parte dar a continuidade a guerra até 1974 com as próprias assinaturas de acordos de Lusaka no dia 7 de setembro assina-se esses acordos portanto ele está ali e portanto dia 25 de junho de 1975 ali a comemoração da independência dois anos de preparação de discussão quem ficará a assumir o poder ali um processo de transição que aconteceu um pouco anterior que já a clareza de quem vai ficar líder da república o presidente neste caso da república popular de Moçambique portanto isso vai acontecer a partir do terceiro congresso da Frelimo que vai acontecer no dia 3 a 7 de fevereiro de fevereiro de 1974 portanto neste congresso define-se o presidente Samora Machel como presidente da república popular de Moçambique pai da nação pai do povo e portanto ele vai decidir seguir um regime político conhecido como marxismo leninista que em parte para os outros havia aqui falhas que era preciso retificá-las e que a maneira de retificar essas falhas era voltar a pegar armas surge nessa perspectiva a resistência nacional a Renan a resistência nacional de Moçambique que é Renan portanto surgindo a partir até da Rodésia do sul atualmente Zimbábado apoiado até pelo próprio regime do apartheid estou a falar aquilo que eu leio nos livros que me ensinaram e portanto o que é fato é que a guerra civil inicia em 77 dois anos depois da proclamação da independência o presidente Samora Machel vai dar início vai dar andamento a esta guerra infelizmente não consegue terminar esta guerra quem vai terminar esta guerra há de ser naturalmente o presidente Shissami e os outros mais mas o que é interessante perceber no trabalho de 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 Machel é o fato dele ter sido um indivíduo que lutou muito contra a corrupção contra a luxúria seja nas instituições públicas seja até no próprio aparelho do Estado nós conseguimos ver isso pelos comícios pelos relatórios que ele faz e o mais interessante é discutir esses relatórios a nível público sem fechar nada o povo tinha que saber tudo o que estava acontecendo no Estado ele discutia até os bens que os indivíduos pudessem ter para saber até que ponto o indivíduo conseguiu ter isso de forma legítima de forma séria portanto é algo que a mim em parte para como é que identifico-me muito com esse senhor mas há uma outra coisa super interessante é que ele percebe que a libertação de Moçambique passava por libertar também outros países que Moçambique não era independente se a África do Sul se Zimbábue fosse ou permanecesse ainda o que dominado tanto é que vai apoiar a África do Sul a Mandela a ANC vai apoiar Zimbábue Mugabe Mugabe sim portanto que é aquilo que é Zano não é é Zano contra o sistema do Apartheid portanto isto acontece ali alguns acordos que serão assinados estou a falar acordo de Encomate 1884 portanto ele faz parte faz parte disso gente o que é fato só para encurtar esse vídeo já tem 15 minutos é que no dia 19 de de outubro de 1986 voltando de trabalho de uma reunião a aeronave que o transportava não é explode na região de Imbusine não é na fronteira entre que entre África do Sul e Moçambique não é vai explodir e portanto culpa-se geral culpa-se como a aeronave era russo como é que se chama aquele indivíduo ali aquele indivíduo que fazia andar o piloto neste caso portanto culpa-se o indivíduo pela tragédia que aconteceu portanto o que é certo é que no dia 19 de outubro de 1986 o nosso presidente ele morre portanto era isso que eu me propunha falar sobre Machel naturalmente que há muita coisa não se conseguiria falar nesse vídeo desde que eu quero lhe pedir gente deixa aí sua subscrição deixa seu comentário deixa seu like se puder apoiar o canal apoia o canal da sua maneira e muito obrigado valeu